Olá pessoal, estamos aqui em Tambaba, ali a área de budismo, de naturismo, que chama, para se plantar casais, e aqui é a praia do povo, aqui é a praia normal mesmo, aqui é muitas pedras, piscina natural que tem também, lá de cá tem um restaurantezinho, os quiosques também, e aqui é a Tambaba, a Paraíba. Muita gente pensa que Tambaba é a praia de naturismo, não, tem a parte de naturismo, que é nudismo, e a parte de estar vestido, como digamos assim, lá de cá é a praia normal, ali é um coqueiro, em cima da pedra ali, show de bola, mas ninguém sabe como é que esse coqueiro pararia, se foi algum animal que trouxe, alguma ave, esse coqueiro, certamente o coco cresceu, dali o coco germinou, né, claro, não sei como é que é a explicação que tem, porque a altura do nível da água para a couqueira é muito alta ali, não tem como, não, só subir lá em cima e plantou, não tem como ali, ter nascido ali, vindo com a onda não. Então, olha, nascido barrada, é isso aí, aqui é a Tambaba, na Paraíba, aqui tem alguma espessinha natural, né, a bala tá baixa, a bala é baixa, ela tá muito boa, tá, tranquilo aqui, periga essas pedras, viu, é só descuidar bater a cabeça dele é legal aqui na volta que eu conheço a tambaba eu morri até próximo coqueiro mas de perto porque muita gente batendo foto ali muita pedra mesmo a praia é muito bonita tambaba pra quem pensa que é só naturalismo não é, é parte também do povão né e ali coqueiro em cima da pedra aqui é o acesso a praia vim por aqui, deixei a botão em cima né, vim por aqui vamos seguir aqui em frente pra ter a foto com o chapéu bota o chapéu na frente né, aí na parte do disco bota o chapéu e paga 5 reais dá impressão de que tá nudo né, a mulher não, a mulher tirou o sultiana e cobriu com o chapéu aí ficou a impressão de que tá nudo aqui na praia 5 conto pra ter a foto com o chapéu de paga cobrindo uma parte de cima e uma parte de baixo sobra aqui pra 5 reais pra ter a foto tudo foi vendo que não era, tá ganhando dinheiro aqui é o que eu vi uma parte de baixo um bota agitada aqui, mas é a pare-bára a coleca da roca é para ter a foto com as pedras aí vamos lá pessoal aqui é a tambala curtam, compartilhem, vocês estão na igreja a tambala da parede Obrigado.